A gente também tem notícia boa, a gente tem notícia boa, eu quando falo da economia brasileira e eu sou teimoso em dizer que quem duvidar que a economia brasileira vai crescer, vai quebrar a cara no final do ano, é o seguinte, é que o Cagede de abril gerou 240 mil empregos novos, ou seja, 32% maior do que abril do ano passado e nos novos meses foram quase 911 mil empregos nos quatro primeiros meses do ano, recorde também desde 2014. Uma demonstração de que se o governo está fazendo as coisas, se os empresários estão participando com os anúncios de investimento que eu tenho recebido junto com o Alckmin aqui, dezenas de empresários anunciando investimentos, seja no setor do aço, no setor agrícola, no setor de carro, ou seja, no setor da condição civil, no setor do papel e celulose, ou seja, se esses investimentos estão acontecendo, a economia não tem por que não crescer. E quanto mais a economia crescer, mais rápido será o tratamento com o Rio Grande do Sul.